Que noite maravilhosa! Boa noite pra você que tá aí de casa curtindo com a gente essa festa julina que foi feita especialmente com vocês. Você que tá chegando agora, seja bem-vindo. Tem muita música boa pra rolar, tem muita coisa. A gente tá só começando, né Cleitinho? Tem muita coisa pra você. Fica aqui com a gente o tempo todo, porque além de música boa, tem presente pra você que tá aí em casa. Tem sorteio, vai ter muita coisa. Tem participações especiais, vocês não tem noção o que a gente organizou hoje pra essa noite ficar ainda mais gostosa. A gente vai começar agora agradecendo, claro, as pessoas responsáveis pra tudo isso que acontecer, porque foram muitos patrocínios, muitas pessoas com doações de coração, com doações financeiras, com doações de serviços, né? E eu gostaria aqui de começar agradecendo e falando dos nossos patrocinadores, Sena Móveis Rústicos. A decoração foi toda feita aqui por eles, todos esses móveis lindos que vocês estão vendo aqui na nossa live de hoje. Foi doada, não, né? Foi emprestada pela Sena Móveis Rústicos e Decoração, que fica na Avenida Belo Horizonte 461. Todos os móveis do cenário, né? Todos, 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 todos. Tudo que você vai ver aqui hoje, o pessoal sentando, usando, essa decoração toda... Toda maravilhosa, diga-se de passado. Foi emprestado pra gente por eles. E olha só, é lindo, vale a pena você visitar, pra você adquirir pra sua casa. Temos também coisas gostosas pra comer aqui, eu gostaria de agradecer o pessoal do Royal Coxinha, que é o Joel Alain. Muito obrigada por sua doação, pelo seu patrocínio, que contribuiu com certeza pra nossa live ficar ainda mais gostosa. Eu gostaria também de agradecer a galera da Velox, a galera da Casa do Inalador. Muito obrigada por participar com a gente. Fama empresarial. O Encel Engenharia, também que tá juntinho com a gente essa noite. Ao Padrão Restaurante, também um dos nossos patrocinadores. E claro, os nossos... O MS Electric, gente. O Tchauzinho e a Maria. Duas pessoas, gente boa pra caramba. Falaram, não, pode contar com a nossa ajuda. Inclusive, o Cleitinho comentou que vai ter sorteio hoje. E, deixar uma dica, é sorteio lá da MS Electric também. Tá aqui nas minhas mãos, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Então não pode sair daí, não. Você pode sair pra tomar uma aguinha e volta rapidinho pra cá, porque tem muita coisa boa pra acontecer aqui durante. Agora tem agradecimento também, claro, aos produtos Flamboyant, que tornou aqui tudo muito mais gostoso, né, Cleitinho? Parceria é isso. A noite é pra isso. Pra ter parcerias e a Flamboyant, é claro, é um dos parceiros super especiais pra essa noite. Raquelzinha. Agradecimento também ao Grupo Seresta, da Amigos Para Sempre, que daqui a pouquinho vai dar aqui o toque da graça deles. Eles já vão, já podem ser chegando aqui, que daqui a pouco é vocês. Podem ser chegando aqui do lado, que a nossa próxima atração é os Amigos Para Sempre, o Grupo Seresta. E olha só, Raquel, do lado da sua tela aí tem um QR Code. Esse QR Code é pra você fazer doações. Essa noite é especial pra isso. É uma live beneficente em prol pra ajudar as famílias da nossa cidade, em especial as famílias da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Então tem o QR Code aí do ladinho da sua tela. Não sei de que lado tá, mas você procura aí, por favor, e faça todas as suas doações. Essa doação, minha gente, ela pode ser feita da forma que você puder. Pode ser em alimentos, pode ser em cestas básicas ou em dinheiro. Aquilo que você puder ajudar vai ser sempre muito bem-vindo. A pastoral familiar é responsável por todas as doações dessa noite, sem, se você não conseguir fazer pelo QR Code, não tem problema. Tem um celular, não tem? Tem um número. Eu descobri, Cleitinho, que o QR Code tá aqui, ó. Tá aqui? Tá aqui desse ladinho. Desse ladinho, né? É só você posicionar a câmera do seu celular. Gente, tecnologia. Pega a câmera do seu celular, posiciona no QR Code e faça a sua doação. Eu tenho certeza que essa noite vai ficar ainda mais gostosa se você fizer isso. Achou muito difícil pelo QR Code? Então tá bom, anota esse número. Método antigo. Antigo. Não falha. Mais simples. Tem um WhatsApp, um número de telefone que você pode entrar em contato, que é o 9. 9975-9903. Vou repetir pra você. 9. 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 Obrigada também pela parceria. Fica na Avenida Vasconcelos Costa. Você já sabe, tradicional, Subway. Dá uma passadinha lá e confere o que tem de gostoso. New York Café. New York Café. Muito obrigado pela parceria também. Eles ficam lá, localizados na Avenida Floriano Peixoto, 4289. Avenida Floriano Peixoto, 4289, no Custódio Pereira. A gente tá aqui dando o nosso boa noite gostoso, mas tem uma pessoa que eu queria fazer o prazer de convidar agora, que vai fazer isso muito melhor do que a gente. Freias e Mar, nosso querido. Chega pra cá pra tornar essa noite ainda mais gostosa. O anfitrião da noite. Muito bem. Olá, queridos irmãos e irmãs que neste momento nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram. É uma alegria muito grande neste momento compartilhar dessa grande alegria com todos os cuidados necessários, com tudo que é necessário para de fato cuidar e promover a vida. Por isso, neste momento, eu convido você que está participando em casa pelo Instagram. Facebook, YouTube, oficial de Inhozinho. Vamos neste momento pedir as bênçãos de Deus para que esta live, para que este momento, estas horas que vamos passar juntos, de fato sejam abençoadas e de crescimento, de partilha e de solidariedade. A palavra solidariedade deve existir todos os dias e o sentido dela no nosso coração, na nossa mente. Convido você que está em casa neste momento a unir a nós que aqui estamos. Você aí, nós aqui, unidos no Senhor. Rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não podemos esquecer a Mãe de Jesus. Lembrar da Mãe é trazer paz no coração. Por isso rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em casa você, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Nesta intenção, nessa oração, queremos colocar todos os irmãos e irmãs que estão nos hospitais, passando por tantos sofrimentos. Rezamos também pelos médicos, por todos aqueles que estão cuidando da vida. Por todos aqueles que, de fato, não medem esforços para promover a vida. Somos da vida, sim a vida. Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Fri, nós agora queremos convidar a Clarinha para cantar uma música para a gente. Maravilha. A Clarinha é uma Clarinha. Chega para cá, minha linda. Seja bem-vinda, querida. Essa linda que, de fato, faz a nossa comunidade, a sua comunidade, a Paróquia de Fátima, mais linda ainda, mais acolhedora ainda. Seja bem-vinda, Clarinha. Uma salva de palmas calorosas. Quem está em casa? Boa noite, pessoal. Eu sou a Clara. Estou aqui para cantar com vocês. Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derrubar as teus pés Mais perto quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória e aleluia 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 Quando lutas vierem me derrubar Firmada em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No vai ou no nome Te adorarei A ti eu canto glória e aleluia 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 Senhor, eu preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, oh Pai Que toda minha alma desejo a ti E junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado, aleluia 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 Eita, que alegria, uma salva de palmas calorosa, você em casa, dá o seu like para essa linda criança, e é tão abençoado, um grande testemunho aqui na paróquia, não só de Fátima, em Uberlândia. Parabéns, Clarinha. Lembrando que a Clarinha daqui a pouco vai voltar para cantar mais para a gente. Graças a Deus, é um encanto. Falando e lembrando, eu gostaria de falar para vocês que o Frei Mauro da Rede Vida, ele já chegou, e ele está ali se preparando, porque parece que tem música boa também que ele vai trazer para a gente, Cleitinho. Então ele já está aqui entre nós, ele está ali só se preparando, e daqui a pouquinho tem Frei Mauro da Rede Vida também para a gente, para essa noite ficar ainda mais gostosa.